Deixa eu ver aqui Aí dói? Aqui tá doendo? Ou foi aquele plásticozinho que tava doendo? Aqui tá doendo não, né? Quando pega Entendi isso, é Mexe aí, mexe Não, ó, só isso aqui, ó Tente mexer aí, mexe Muito bem Então quer dizer que isso aqui foi um erro, né? Entrou pra fazer uma safena Uma safena aí Aí eu peguei ozinho aqui E cortou dois dedos Cortou dois dedos? Tinha uma ferida Entendi Mas aí, pra fazer essa safena, sai o seu pé Foi mesmo Quantos dias enterrado? Cadê o molde? Pronto, aí aqui, ó Nós acabamos de tirar o molde dela, ó Pra gente poder fazer a prótese Pra ela poder caminhar Apoiar bem o pé Vai ter aqui o complemento do pezinho dela Então aqui não tá dando nada, né? Só porque tava o pacho aqui, né? Pronto Pois aí, como eu falei pra senhora A senhora vai pegar o andador, né? Vai andar com o andador Quando der certo, né? Se Deus quiser, não é isso? A gente vence Aí vai dar certo, viu? E aí E aí E aí